... Por família, por favor, vendido, ordinário, marcha! Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 E aí como é que vocês estão? Só na boa! Aqui tá tudo bem, graças a Deus! Rapaziada, galera, hoje exatamente faz um ano que eu gravei esse vídeo aqui, ó Só se liga Viram aí, rapaziada? Então, nesse vídeo, mano, eu falo pra os meninos que completam 18 anos No ano que eles completam 18 anos, dou dicas, né? Pra pessoa que quer servir ou tem vontade de servir, não sabe como A galera vai o quê? Vai procurar na internet, né? Saber mais como ser militar, se apresentar numa junta militar Mas isso eu explico no outro vídeo que faz um ano que eu fiz E agora, galera, não sei se vocês viram Tipo assim, a maioria da alistamento é online, né? Atualizou muita coisa, né? Eu vou dar umas dicas pra vocês que querem se alistar agora, né? No ano de 2023 E também falar um pouquinho de mais uma história Pra aquelas pessoas que assistiram o vídeo ano passado, que hoje já são antigos Eu vou também dar umas dicas pra eles, entendeu? Porque por mais que a pessoa já tá um ano no quartel, tem muita coisa que ela não sabe ainda Eu, pra quem não sabe, eu servi no ano de 2010 e saí em 2016, né? Fiquei bastante tempo no quartel, deu pra mim saber tudo, conhecer de tudo Fui em várias missões Mas isso é um tema pra outro vídeo Eu me chamo Wagner e você tá no canal Wagner MT600 Então, pessoal, eu tenho o top 6 coisas aqui de assuntos que eu quero citar aqui com vocês hoje nesse vídeo, certo? O primeiro, né? De como você se alistar Porque, como eu falei no começo do vídeo, você agora não precisa ir numa junta militar Você pode ir direto no teu celular ou até mesmo no computador Você acessa lá o site da junta militar e vai fazer uma planilha Uma planilha, um cadastro muito simples, galera Lá você vai responder onde você mora O endereço certinho da pai, nome do pai, da mãe, CPR, PRG Tudo que se pede num cadastro pessoal, certo? E depois disso, né? Conforme o endereço que você passar lá Lembrando que pra você poder se alistar, por exemplo Se você é de Matins e quer se alistar em Curitiba Você precisa ter um endereço lá de alguém, de algum parente, de alguma coisa Pra você poder servir lá Porque se vocês colocarem o endereço daqui de Matins, vocês não vão servir Quer dizer, vocês podem até servir Vocês vão pra lá Vocês vão servir aqui Mas aqui não tem ainda junta militar É por isso que vocês têm que ir pra Curitiba Fazer o período básico lá e depois retornar pra cá Que aqui agora temos um hotel de trânsito Onde atende os militares da reserva Militares da ativa também, mais antigos Generais, sargentos, capitães Que vêm passear aqui na praia Tem essa base militar aqui pra apoiar eles, certo? Espero que tenham entendido Então, pra você agora fazer seu alistamento é simples Você entra no site lá Que eu não sei bem direito o nome do site Mas eu vou tentar deixar na descrição pra vocês Beleza? Fazer o seu cadastrinho lá Lá tem o passo a passo É bem tranquilo Não tem erro Fechou? Esse é o primeiro tópico E agora vamos pro segundo Que é Campo da boina, né rapaziada? Campo da boina Esse campo da boina é muito falado Muita gente sofre desse campo Muita gente quer desistir desse campo Mas não consegue, né galera? Porque no quartel é uma coisa Se você entrou Não é igual um curso que você faz E em qualquer momento você pode desistir Se a partir do momento que você entrar lá Você tá fazendo o período base Tá no campo Não tem como desistir, galera Só se Caso de doença Ou você se machucar Ou algo muito sério mesmo Tem que ser muito sério pra você poder Sair de lá Assim não, filho Você vai até o final Por mais que Até gente que termina o campo Amarra É É A pessoa ajudando ele Ele terminar o campo Mas termina Então vamos lá Como que funciona o campo da boina? Depois que você já fez Toda aquela parte lá Que eu falei no aquele outro vídeo Que é Você Estudar durante Um período E depois mostrar isso tudo Na prática no campo Basicamente é isso Você vai aprender as instruções lá Você vai fazer as instruções Você vai se sentir realmente Que você tá na guerra, mano De verdade Porque lá você vai passar por situações Bem crítica, galera Bem crítica mesmo Tem uma pista Que vocês devem Quem passou por lá Já vai lembrar Que é a pista de HPPS Pra quem não sabe É a pista de socorro É Pista pra você aprender Primeiros socorros Mas primeiros socorros Meios adversos Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Tem uma parte lá da pista Que você vai encontrar Um soldado ferido lá Ele vai estar sem a perna Ou vai estar com a perna quebrada Ou alguma coisa disso Nesse sentido O que você vai fazer Você não vai ter uma maca Você não vai ter Uma tala pra você fazer Você vai ter que usar Tudo aquilo que você tem Em seu adversos Vai cortar um toco Vai usar a farda Como maca Tem um jeito Mais pra frente Se vocês tiverem dúvidas Que vão deixar comentários Eu ensino pra vocês Vocês põem Vira ela ao contrário E passa por dentro da manga Os toquinhos de pau Assim ó E daí ela vira uma maca É Tornequinha É Pra fazer a tala Você corta dois gavetos Pega Tira a cinta O cadarço do coturno E é assim Tá ligado E essa pista é muito louca Maninha É muito importante Porque Às vezes Você pode estar numa pescaria Você pode estar Fazendo uma trilha E acontecer a mesma coisa Entendeu Por isso que é top Esse é o top Do campo da boina E a outra coisa Agora vem a parte boa Campo da boina Então quer dizer Que eu vou receber uma boina Quando termina Isso mesmo Depois que termina o campo Você já vai ser considerado Um soldado Ô galera Que top A minha formatura Foi muito top Porque Minha mãe foi Meu pai não Não pôde ir Mas meu pai Minhas irmãs foram Meu sobrinho foi Todo fantasiado de militar Meu foi muito legal E eu tive a honra De receber a boina Da minha madrinha E cara Muito top A formatura É demais Depois tem um Comis e bebes Isso é muito da hora E você Terminou o campo Você vai estar Tudo sujo Com mochila E desse mesmo jeito Você já vai pra formatura E aí a galera Que vê vocês Fala Meu Deus O que ele passou Ficam tudo imaginando Isso é muito da hora Chega até a me arrepiar Galera Que emoção que é Certo Então essa é a parte boa Do campo da boina Depois que se finaliza É só festa Tá ligado Depois o quartel Dá uma dispensa De dois, três dias Pra vocês se recuperarem Porque é muito cansativo Passa por vários testes Então né A gente precisa descansar Porque ninguém é de ferro Beleza Então agora vamos para O tópico dois Soldado Vamos para o tópico três Soldado antigo Como que funciona né Ah Por que agora eu sou soldado antigo Você completou um ano de quartel E agora você é soldado antigo O que que muda Galera Muda muita coisa Por que Antes de você virar soldado antigo Você precisa ter um ano de quartel né Então o que que acontece Nesse período Você vai tirar muito serviço De corpo da guarda Vai tirar serviço De Plantão No acartelamento inteiro Vai fazer muitas coisas Vai começar a se formar Aprender A respeitar A hierarquia E tudo mais E daí Quando você termina o ano Eles vão Ver se você Vale a pena Enganjar vocês Pra vocês virarem soldado antigo Passar de um ano Pra dois anos Já Daí no caso Vocês vão ser Profissionais né Soldado antigo É o modo que a gente agira Que a gente fala Dentro do quartel Mas Vocês vão ser um soldado profissional E o que que acontece Pra ser um soldado profissional Você precisa ter A profissão lá dentro Entende Por isso que quando Termina o campo da borna Já logo em seguida Vocês já vão ser Designado Para uma sessão Para um Uma Uma área específica Tanto Garage Que você vai mexer Com os carros Tanto Administrativo Que vai mexer Com o papel Vai fazer entrega Vai Muitas coisas lá dentro Certo Você pode trabalhar Eu por exemplo Eu trabalhava na enfermaria Eu cuidava De tipo assim Aprendi muitas coisas Lá dentro da enfermaria Sem ser Bem dizer Eu posso me considerar Um enfermeiro Tá ligado Porque eu era Na verdade Enfermeiro Que lá dentro do quartel Chama-se pá de olheiro Agora se vocês Ouvirem isso aí Vocês já vão saber Beleza Então beleza Vai Virei soldado antigo Agora já posso usar Minha divisa E agora O que que acontece mais O que que muda mais Galera Além de você ser militar E ganhar um salarinho Ali quando você é recruta Quando você vira soldado antigo Esse salário aumenta Porque agora Você não é mais do efetivo variável Você é do efetivo profissional Certo? Eu não sei quanto que tá Um salário de soldado antigo Agora Mas na minha época Eu ganhava 400 reais Quando eu fui soldado EV E quando eu passei A ser soldado antigo Foi pra 1.200 reais Então naquela época A galera Ajudava muito Agora Eu calculo Não tenho certeza Mas eu penso Que tá beirando O soldado antigo Tá ganhando 1.800 1.900 Se não for mais Certo? Preciso perguntar Para os meus amigos Tem os amigos ainda no quartel Né? Então é isso Eu virei soldado antigo O salário aumenta Eu vou começar a trabalhar Numa sessão E daí agora É a vida que segue Mas não pense que parou por aí Pera só um minutinho Que eu vou ver o papo 4 É... Certo Ah Wagner Mas eu me descobri Lá dentro do quartel E não quero mais Trabalhar na área Que eu trabalhava lá fora Quero tentar fazer outra coisa Pode? Pode Porém Pra isso precisa de ser Precisa de vaga, né? Por exemplo Ah, eu sou bom em mexer Com mecânica E o cara que tá na outra sessão É bom em mexer Em obra Podemos fazer uma troca? Sim Se o comandante de pelotão ali O sargente antes Autorizar vocês a fazer essa troca Pode sim Igual eu, por exemplo Eu mexia com panificação Pra vocês terem uma ideia Mexia com panificação Aqui fora, trabalhava de padeira E tudo mais Pensei, bom Vou chegar lá no quartel E vou trabalhar dentro de uma cozinha Vou trabalhar no rancho Vou fazer comida Ou vou preparar alguma coisa Nada disso, galera Me jogaram lá pra enfermaria Uma área que eu nem imaginaria Que um dia eu ia trabalhar E o que aconteceu? Depois de 4 anos Que eu tava dentro da enfermaria Trabalhando Eu pensei Eu peguei e falei assim Não, eu vou tentar mudar de área Será que eu vou pra panificação Ou eu vou pra Pra outra área Só que daí surgiu a oportunidade De eu vir aqui pra Matinhos Que era onde eu moro Que é onde eu moro aqui Aí eu vim pra cá Mas não pense que eu vim pra cá à toa Eu tinha que vir aqui Com uma missão E qual que era a missão? Era reformar as casas Do nosso quartel aqui de Matinhos O PNR E galera Eu vou falar pra vocês Foi uma das maiores experiências Da minha vida Ter vindo pra cá Porque Essa casa que vocês estão vendo aqui Eu consegui construir sozinho Porque lá Eu aprendi Com o sargento lá Que me ajudava muito E lá a gente Tivemos que fazer uma casa Desde o começo Até o fim No final do vídeo Eu vou tentar mostrar pra vocês Algumas fotos Que eu ainda tenho Salvas Dessa época Da gente construindo as casas E tudo mais Foi muito top Então por isso que eu falo Galera Eu antes de entrar no quartel Eu era padeiro Entrei no quartel Virei enfermeiro Saí de lá Sabendo bem dizer Quase tudo Em parte de Construção civil E pensa Isso eu uso pra minha vida inteira Fora as outras coisas Que eu nem vou citar aqui Porque tem muita coisa a mais Que você Aprende né Por exemplo Mexer com armamento Todo militar É apto a mexer com armamento Entende? Depois que você passa lá Pelo quartel Isso daí Você pode ficar tranquilo Que você vai perder o medo De mexer com arma Você vai aprender a desmontar Montar E muitas coisas mais Galera O vídeo já está ficando Muito comprido Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Galera Quero agradecer Essas 11 mil visualizações Que teve no último vídeo Todo mundo que comentou Certo? Eu vou Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só comentando Não respondendo As perguntas Que eles fizeram No outro vídeo Eu separei algumas aqui Que o pessoal me mandou Mais ou menos Nesse assunto Então é isso pessoal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu vou botar essa banda Sem uso Sentido Sentido